Esse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Leonardo Paz, uma matéria bem interessante do Globo Esporte e do UOL. O UOL falando do ex-companheiro do Arrascaeta, que estava vivendo uma fase excelente. E realmente, os dois que jogaram juntos, o Leonardo Paz e o Arrascaeta, no defensor do Uruguai, na base do defensor, no time principal e também na seleção de base do Uruguai. Os dois eram bem no mesmo nível, para falar a verdade. O Leonardo Paz jogando mais pelas pontas e o Arrascaeta com camisa 10. O Arrascaeta que veio para o Cruzeiro lá em 2015 e nem preciso dizer o que aconteceu com ele aqui no Cruzeiro. Foi um dos grandes títulos estrangeiros da história do clube. E o Leonardo Paz aí seguiu ainda no futebol do defensor, depois passou ali pelo Montevideo, rodou um pouco, mas acabou não tendo esse mesmo sucesso. Porém, agora no Cruzeiro, aos 27 anos de idade, mesma idade do Arrascaeta, ele tem essa chance de crescer aqui dentro da Raposa com início bem promissor até aqui. Pedido pelo Paulo Pazolano, porque já tinham trabalhado juntos no defensor, então ele já tem até aqui no Cruzeiro 5 jogos, um gol marcado na vitória diante o Operário por 2x1. Foi muito importante nesse jogo, ele e o Jajá. E o Globo Esporte trouxe a informação de que ele custou incríveis 10 mil dólares, tá? Um pouco mais do que 50 mil reais para trazer ele lá do Montevideo, o Anders, por conta da sua cláusula que era bem baixa para a saída. E esse contrato aí do Montevideo, que já previa essa saída para um valor bem baixo, eu até fiquei surpreso na época que o Cruzeiro especulou ele, porque eu pensei, ah, mas o time vai querer uns 1 milhão de reais para liberar o jogador, 500 mil, será que o Ronaldo vai pagar? Mesmo ele tendo contrato, até o final do ano, essa multa aí era bem baixa, divulgada só quase 4 meses depois de apenas 10 mil dólares que o Cruzeiro já pagou, de acordo com o Globo Esporte.com. Então, uma cotação bem interessante, um jogador com um preço muito acessível e que foi uma pedida única, que foi realmente, que já tinha trabalhado com o Paulo Pesolano, indicado a dedo pelo treinador que já conhecia muito bem o atleta, que tem jogado como um ala pelo lado direito, pode fazer um papel de ponta também, então um cara muito versátil, pode jogar de meio ofensivo, pode jogar de ala direita, como um lateral direito mais ofensivo, um ponta direita, então é um cara muito bom, que ano passado já tinha feito 30 jogos pelo Montevidéu, foi o titular absoluto, com 3 gols marcados e 2 assistências, e além disso tem esse passado aí com o Rascaeta, quem sabe daqui a uns anos se o Leonardo Paz continuar aqui no Cruzeiro, quem sabe daqui a umas 4 temporadas o Rascaeta voltasse aqui para a Raposa também, ter esse reencontro dos dois com o técnico uruguai, acho que poderia ser uma boa, enfim, só criando essas possibilidades, mas bom saber um atleta que eu gosto bastante do Leonardo Paz. E você, o que acha do jogador? Tem gostado do desempenho do Uruguai até aqui? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.